Você pode não perceber, mas a sombra do imposto está em toda parte. Ela aumenta preços para arrecadar impostos que pagam serviços públicos, como educação, saúde e transporte. Por isso, não deixe a sombra escapar quando encontrar algum problema ou desperdício na gestão pública. Os impostos servem para isso, oferecer serviços públicos de qualidade. Fique de olho no quanto você paga de impostos. É seu direito cobrar pelo bom uso do dinheiro público e por impostos mais justos. Legenda por Sônia Ruberti E aí 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 E aí